Bora começando mais um vídeo e dessa vez vou estar falando para vocês rapaziada mostrando para vocês que eu vou ter que fazer é as manutenção preventiva do meu carro chegou a hora de estar fazendo isso aí é uma coisa que eu vou ter que investir um dinheiro mas é uma coisa também que durou bastante vou estar mostrando para vocês a manutenção as manutenção que eu vou ter que fazer preventiva desse carro a única manutenção preventiva que esse carro dá esse carro não é um carro de problema ele não é um carro problemático esse daqui é um polo rapaziada e esse carro que não apresenta problema nenhum não é um carro que não vai te deixar na mão mas hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer algumas manutenção que eu vou ter que fazer urgentemente nesse carro vou estar mostrando para vocês então fique no vídeo salve rapaziada firmeza total sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez a gente vai estar mostrando para vocês algumas manutenção que eu vou ter que fazer no meu carro que não vai ter jeito não vai ter escapatória vou ter que fazer e vou mostrar para vocês o que que vou ter que fazer nesse carro mano então vou mostrar para vocês algumas manutenção que eu vou ter que estar fazendo no meu polo sedã né mano carro brabo demais vou estar mostrando para vocês aqui a manutenção que chega doer no coração assim que todo dono de carro chega nessa hora chega dói o coração porque aumentou demais o valor cara aumentou demais é os pneus sim rapaziada eu tô com os pneus do polo careca mano falar para vocês cara chega dói o coração rapaziada se liga nisso olha a situação do meu pneu cara chega dói o coração para a gente que trabalha corre atrás é difícil mano eu trampo em mercado rapaziada para quem não sabe eu trampo em mercado minha correria é monstro e vocês sabem que quem trampo em mercado não ganha muito dinheiro né mano a gente trabalha para pagar as contas ali e o dinheirinho que sobra a gente está fazendo as coisas no carro para trazer conteúdo para vocês e cara agora vocês tem uma opção aí de estar fortalecendo o canal mano para novos projetos trazer coisas novas aqui no canal ajudar a gente nessa correria aí de procedimento de tunagem de modificação que vocês querem ver para te encorajar a fazer no seu carro agora vocês tem a opção aí no canal onde vocês deixam o like rapaziada sabe onde vocês deixam o like se você arrastar a barrinha assim você vai ver que tem um cifrãozinho e um coração lá vai estar escrito às vezes valeu ou obrigado ali você pode estar enviando qualquer valor aqui no canal 2 reais 3 reais 5 reais 10 reais o máximo que você sentir no seu coração que esse dinheiro vai ser desenvolvido totalmente aqui para o meu canal totalmente para os conteúdos do canal totalmente para os conteúdos rapaziada o dinheiro não vai ser convertido para mim vai ser convertido para os projetos para vocês mesmo e isso daí é uma forma de você está ajudando a gente aí a conquistar a trazer projetos novos aqui no canal então agora tem essa opção aí você que está um tempo no canal mano gosta do meu conteúdo sabe minha vida que aqui é tudo honestamente a gente conquista tudo honestamente corre atrás vocês sabem como que é a trajetória vocês sabem como que é a luta então velho eu peço para vocês aí mano se quiser fortalecer mano enviando 2 reais 1 real 50 centavos o que for mano vai ajudar demais a gente nessa caminhada mas vamos lá pneu então né os dois pneus da frente está super careca mano eu não sabia que estava no ferro foi só quando eu virei né a minha roda e percebi que está nos ferro mano você está maluco isso aqui vai estourar eu vou ter que trocar urgentemente vou ter que estar juntando dinheiro aí né para estar trocando pneu né esse pneu e o pneu de lá e a outra coisa também que eu vou ter que estar fazendo urgentemente aqui no meu carro é a suspensão do carro que está batendo demais e eu não posso deixar eu não posso deixar essa suspensão ficar batendo desse jeito porque ela está batendo demais rapaziada qualquer buraco que passa está batendo muito seco principalmente as de trás e então eu vou colocar a suspensão a rosca nele né mano vou colocar essa suspensão a rosca era um sonho meu sempre foi um sonho meu colocar uma suspensão a rosca em algum carro meu e dessa vez eu vou conseguir eu tenho certeza que eu vou conseguir tô ralando rapaziada tô juntando dinheiro para fazer isso essa modificação para colocar essa suspensão a rosca vou dar uma baixadinha nele vai vir muito conteúdo top então por isso que eu peço para vocês deixando o like fortalecer a gente nessa caminhada porque velho vale a pena mano você está vendo que eu estou no corre aí há um tempo mano mais de seis anos nesse corre tudo honestamente conquistando as coisas tudo trabalhando honestamente mercado para vocês ver que eu sou guerreiro mano não corro da luta então vocês podem ver que é tudo tudo real mano se vocês começarem a assistir o vídeo desde a época que eu andava a pé que eu andava com o voyaginho quadrado que eu andava com o voyaginho quadrado vocês vão ver que foi tudo honestamente a gente batalha muito para chegar até aqui né não sou boy não sou nada disso muitos pensam que eu sou boy não sou rapaziada é tudo honestamente corra atrás de verdade mano e não vou parar até eu viver da dos vídeos mano até eu viver dos vídeos porque vai valer a pena mano eu tô ralando muito para isso rapaziada tô ralando muito então peço para vocês compartilha mano estão quase batendo 18 mil inscritos aí vão fortalecendo isso daí vai mudar a nossa vida a gente vai trazer projeto e eu vou mostrar para vocês que tudo é possível se vocês acreditar assim como eu tô mostrando já para vocês né mano então bora lá então vou ter que fazer a suspensão trocar os dois pneus da frente né que vai doer o coração vocês sabem que pneu 15 aí você vai pagar na base de quase 400 reais aí 300 e pouco cada pneu né dependendo da marca e até mais mas eu vou colocar um pneu mais ou menos aí não vou colocar de uma marca top não só para rodar mesmo né mas eu quero um pneu novo eu tô usando o pneu aqui muitos que querem saber eu tô usando o pneu 195 55 15 né a minha roda é 15 né a minha roda tá bem judiada aqui eu vou ter que dar uma lixada nela vou ter que dar uma vou ter que dar um talento nessas rodas que tá muito feia cara de verdade rapaziada tá muito riscada de tanto tanto que furou esse pneu aqui de tanto parafuso que colocaram de tanto nossa esse pneu os pneus da frente tem muito trabalho mano sempre tá com furado aí leva no barracheiro cara não tem muito cuidado com sua roda também risca tudo né mas a gente não para com os conteúdos a gente tá trazendo rapaziada a inveja das pessoas é muito demais cara olha aqui ó parafuso aqui os pessoal mano eu não canso de tirar parafuso do meu pneu rapaziada não canso e todos os dias que eu acordo vou olhar meus pneus meus pneus tá com parafuso cara é muita maldade das pessoas fazer isso aqui cara muita maldade com um parafuso aqui outro parafuso aqui no outro pneu tá com parafuso no outro tá com parafuso naquele ali tinha dois mandei arrumar porque tava vazando tudo murchou no meio da rua né e as pessoas vivem colocando parafuso no meu pneu para inveja sabe inveja rapaziada para mim não sair do lugar para mim ficar com o carro parado no lugar as pessoas não quer ver o bem né então elas vai colocar parafuso ali para mim passar a dificuldade mas nada minha bala vocês podem ver que o parafuso entrou ali só que não murchou meu pneu mano quanto mais parafuso tem não murchou Deus é tão bom que guarda a gente então essas modificação do meu carro vou ter que tá fazendo mano essas manutenção vou ter que trocando pneu tá trocando a suspensão né eu acho que é mais esses dois e o óleo né mano o óleo do carro tô precisando trocar também né vou trocar o óleo agora agora no pagamento eu vou tá levando para trocar né vou colocar o escape que a gente tá aqui meu pai me deu de presente o escape de inox né duplo de três polegadas a cada saída vai ficar mano projeto vai ficar brabo bom rapaziada tá vindo muito projeto louco na área é vocês tem que fortalecer mano essa caminhada para gente continuar trazendo projeto continuar modificando continuar trazendo coisas novas para o canal mano tudo depende de vocês mano tudo depende do engajamento do canal tudo depende da força que vocês devem financeiramente mano o que puder dar um like compartilhar isso aí já vai fortalecer demais essa caminhada vocês podem ver que o polão tá muito lindo cara e não foi fácil chegar aqui rapaziada nada é fácil nessa vida mas para quem acredita e corre atrás você conquista mano seja lá você trabalha no mercado seja lá você trabalha na farmácia seja lá você trabalha num posto de gasolina seja lá se você trabalha num numa limpeza né você trabalha aí na coleta de lixo gari o que for mano quando você acredita e corre atrás mano você conquista rapaziada então não depende do lugar que você trabalha depende você acreditar no seu sonho e ir para cima atrás das conquistas cara então corra desesperadamente porque a vida passa e mano a conquista tá aí para você conquistar mano deus na sua vida e rapaziada fortalece demais deixa muito like um dia a gente vai chegar lá no 100 mil inscritos um milhão de inscritos não sei se um dia chega mas a gente vai continuar trazendo os vídeos então ajudem deixa aquele laicão tamo junto é nóis obrigado por tudo rapaziada fui um izem my veins I've been driving this train years in the slain there's no stop in this flame cuz I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah I Got what it takes, made lots of mistakes